A gente vai tentar ver o vinho, sendo que Sofia, ela tem tudo na casa dela, só não tem um saca-gulha, né? Não tem. E nem tem taça também, então assim, eu trouxe o vinho pra nada. Tem que ir de estourar? Nunca vi estourando. Eu tô. Bora empurrar, bora empurrar, bora empurrar, porque é mais certo, gente, porra, vai, vai, vai. Sofia. Sofia. Não tá levantando, não? Tá, não, nem um pouquinho. Mas será que vai ficar preso? Eu acho que ele tá rodando no sentido contrário do parafuso, não? Não dá para o outro sentido, não? Agora vai. Agora vai, gole. Tá bom? Solta. É pra soltar? Pode sair, é. Não foi, velho. Dois trastes na cozinha fazendo merda. Bota o braço assim aqui, né? A minha cabeça vem indo. É me abaixando pra tu. Que delícia. Mais um vídeo aqui cozinhando falando besteira dessa vez, com a participação da minha conterrânea, que a gente era vizinha e não sabia antes. Sofia morava em Recife, eu também morava em Recife. Aí eu fui para Londres, ela veio para São Paulo, agora estou em São Paulo. E a gente se encontrou. E finalmente ficamos amigas. Depois de muitas viagens. Depois de muitas outras. Estamos aqui. E é isso. Aí, peguei as perguntas de vocês, perguntas, exposições, enfim, barbaceira tudo lá no Instagram. E você sabe que eu, todo vídeo, fico falando merda toda hora, né? Então, Sofia, pode perguntar coisas também. Eu posso perguntar coisas dela também. E no meio disso tudo, exato, a gente vai estar fazendo lasanha. Aí compramos. A lasanha. Tem aqui carne moída, tem o bacarrão, tem queijo. 4kg de queijo. 3kg de, tô brincando, 300g de presunto. E que mais? Os extraitos de tomate aqui. 3 gramas de tomate. E o tempero que ela disse que tinha em casa e eu confiei. Cebola, alho, sal, saureira, não tem nada não, a gente vai fazer na base da água mesmo. A gente vai fazer na base da simplicidade, do minimalismo. Não, mas tem, gente, cadê a cebola? Cadê a cebola? Pega aí, Lucas, pra nós. Mas a mesma coisa, eu nunca fiz lasanha, tu também não, né? Não. A gente segue uma receita lendo ou a gente vai no filling? A gente vai no filling, aqui comigo é no filling. Tá, eu também, era só pra saber se ele... Aí a gente vai se sentindo, vai tomando um champãozinho. Aí a bola da virada, tá, você no começo do vídeo, no final só vai ter... Enfim, deixa eu ver aqui, eu não sei se esse a gente já bota direto, tipo, na... Eu acho que sim, ó, direto ao forno. Você vê até que... Lê aí as instruções. Forme o fundo de uma forma... Não, eu tô conseguindo ler, não. Forme o fundo de uma forma... Forme o fundo de uma forma, um refratário médio com molho. A forma que a gente vai usar é esta, que dá pra família inteira, entendeu? E esse macarrão prometeu... Prometeu. Que serve até 15 pessoas. 15 pessoas. Aqui só tem 4. Mas, ó, pra começar, uma pessoa me perguntou... Quais galetes de recife vocês mais falam? Tu não tem alguma coisa que tu fala agora? Eu falo... Poxa, vi se eles estão... É, vi se, e tipo, tem muito essa... Eu não sei se é conjugação, sei lá, a gente fala... Gostar, se fosse... Gostar, se fosse... Gostar, se fosse... E é só a gente que fala isso. E outra coisa também que eu noto é que... Quando eu comecei a juntar com a galera dos outros cantos do Brasil, a gente, às vezes, engole o R. Já anotou, vocês que podem falar cerveja, barzinho. A gente não fala barzinho, 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 é barzinho. Cerveja, barzinho... Engole. Ou seja, tem... Mas não é um dialecto, né? Eu falo muito tabacudo também. Tabacudo eu falo. Tabacudo e Oxente eu falo toda hora. Mas em cada lugar no Brasil também, tem lugar que nunca ouviu falar de tabacudo, mas já ouvi falar que parece que é em Alagoas ou na Paraíba. Tabacudo é uma pessoa que tem... Um tabaco grande, mas no nosso dialecto é um tabacudo, é uma pessoa lesa, beista, entendeu? É, 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 sobre isso, é essencial. Menina, isso aqui dá pra 15 pessoas, eu comendo uma lasanha brotinha, né? Menino, olha quanta massa que tem aí, pô. Menina, vai dar. Oxe, claro que dá. Tem que refogar, você é bom. Tem um sazão, uma coisa pra temperar a carne? Eu tenho. Tem um orégano, onde é que tá o tempero? Aqui, ó. E tem aí, ó, na gavetinha de tempero, essa gavetinha aí, ó, já tô ficando pontinha. Isso aí. Já tô ficando pontinha. Mas você tá bem, né? Eu tô ficando fraca, pô. É, porque eu começo a sentir que isso aqui fica meio dormente, né? Então, fica, a cabeça vai dando... E eu tô de barriga vazia. Isso é orégano, é orégano. Cebola, é tudo que vai cortar. Vai, assim, então, ó. A gente vai fazer o seguinte, a gente pega essa cebola, refoga, já tô... Eu tô assim. Eu tô assim, já. Refoga, certo? Bota o alôzinho também, né? Vamos, dá um brindinho. Um brindinho. Vira a taça pra cá, aloga, 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 aloga. Eita, pô. Ai, tá parecendo cachaça. Então, vamos lá, cortando a cebola, sem arrancar o dedo. Eu faço assim, ó. Coitada do homem. Eu corto no meio, aí eu faço umas tirinhas assim. Tu gosta de cebola? Porque eu gosto. Gosto. Cebola e alho, uma minha essencial, pra temperar qualquer coisa. É o segredo dos ovos, que não sabe cozinhar nada. Vamos fazer a comida ficar boa. É, refoga e só vê aquele cheirinho bom. Todo mundo acha que você tá cozinhando uma coisa incrível, mas na verdade só cebola é foada. A cebola foi cortada, não choramos. Isso significa que a cebola tá podre. Brincadeira. Só presta de chorar. E vamos refogar a cebola com azeite, com azeite. Não, tá de boa. Botou aqui, ó. Mijo. Brincadeira. Azeite. E aí, vai com a mão mesmo, entendeu? Liga o fogo aí, por gentileza, que é importante. Essencial. Ah, é verdade. Isso aí tá bom, eu gosto. Isso aqui tá bom. Eu gosto de sabão de alho. Vamos botar. Meu Deus. E aí, dá uma mistura eba, assim. Uma mistura eba. Ó, a outra pergunta, é um textão, a mina fez assim. Já tiveram oportunidade de se conhecer pessoalmente sem querer, mas não rolou. Tipo, vocês frequentavam o mesmo lugar, colégio, por exemplo, aqui em Recife, mas em horários ou anos diferentes. Sim, eu e Sofia, a gente estudava em um colégio que era vizinho, basicamente. Era um do outro, velho. Literalmente, acho que cinco minutos andando. Menos, três minutinhos. E a gente só foi se conhecer agora, né? Pois é. Depois da fama. É aquele macaradela aqui, tá vendo? Provavelmente, algum dia, a gente se viu. Se esbarrou comendo um dogão na rua, uma coxinha na hora do intervalo. Tinha um do lado do teu colégio que tinha um lugar que vendia umas batatas fritas. Eu não confiava muito mais, mas tinha um cheiro. Mas tinha bem, mas era bem. Eu comia direto daquele, que era um podre, não que tirava assim do balde, tirava e fritava na hora. Era uma delícia. Suco. A Caganeira veio logo. Eu já passei lá, pegar o ando, várias vezes pensei e falei, não vou não comer não, porque achei suspeito. Era bom. Mas... Ai, agora vê, o foco aqui. O falou aqui. Joga e joga o que depois? A carne. Tá, então vamos falar com a carne aqui pronta. Que horas eu tenho que botar a carne? Deixa amarelar, amarelar não, dourar, né? Deixa mais douradinha. Amarelar. Amarelar, amarelar. Mãe, tá com orgulho de mim? Tua mãe, tá com orgulho de tu? A gente fazendo aqui, ó, comida, morando sozinho? Lasanha? Eu acho que vai ficar bom. Eu acho que no final tudo fica bom. Se não ficar bom, a gente combina de jeito. Beleza, vamos colocar aqui agora a carne. Misericórdia, para não ter o plástico aqui. Pela fé. Frega. Bora, porra! Vamos no tempero, né? Tu põe o tempero, tu põe o tempero. É pimenta, o reino, tá? Tá, tá aí. Porque ela sai bem... Bem forte. Pouquinha, né? Tá ali boa, tá ali boa. Tá. Raiga do brussal, vou botar esse. Eu acho que a cebola vai queimando, olha a cebola. Vai, vai, vai. Aí, faz atenção, ó. E vamos, eita, atenção. Eita, porra! Caramba, um pouquinho, viu? Meu Deus! Tá bom de sol, ó. Tá bom! Ai, orégano, agora, galera. Galerinha, galerinha. Põe só um pouquinho, não põe muito. Galerinha, galerinha, ou é orégano? Tá bom! Eita, menina, a orégano não quer demais. Vai! Vai! E o que agora, hein? Azeite ou o botãozado? Botãozado, põe o molho de tomate, não? O molho. O molho. Eita porra, vai cair tudo aqui. Menino, pra contar, hein? Pra contar com a tesoura. Aqui, ó. Mas tem que deixar adorar mais essa carne. Não, mas ela vai confiar. Mas ela vai cozinhar, junto com o molho. É bom que não queima. Vocês estão dizendo. Confia em mim, pô. Confia em mim. Quer tampar? Será? Tem tampa aí? Pega aí. É bom que dá uma abafada, hein? Pra cozinhar direitinho. Pronto, obrigada a todos. Obrigada a todos. Com o estado da carne. Anota a receitinha aí, tá? Daqui a pouco, você volta. Beleza, a carne moída tá pronta agora? Tá prontinha. Galera, eu tenho fé. Eu acho que vai ficar bom, de verdade. Então, galerinha, aqui. Carne moída pronta. E agora a gente vai começar a montar a lasanha, ok? Qual é a primeira comada? A gente bota uma com molho de tomate. Molho. Aí a gente bota o macarrão, depois começa a montar isso no lado do macarrão, outra. Aí é. Molho, macarrão, carne. E aí vai. Presunto? E aí vai, é. Essa aqui é... É de boa, é só curiosidade. Você preferia ter cinco dedos a mais ou cinco dedos a menos? Mas, tipo, na mão, no pé? Ela não falou nem no pé nem na mão, mas sim. Eu acho que eu preferia ter cinco dedos a mais. Aí eu dividiria. Eu botaria duas aqui e duas aqui. Será que tem que ser cinco na mão só? É mesmo? Caramba. Eu acho que eu preferia cinco a mais. É que ter cinco a menos ia atrapalhar, né? Porque você ia ter só uma mão. É. Mas cinco a mais também? Imagina, eu quero mais. Ó, dois aqui. Eu vou montar a lasanha aqui agora. Dois aqui e, sei lá, um aqui no dedão. O que foi isso? É, porque já pregaceu. Ah, eu sei que foi seu espírito em nome de seus olhos. Eu acho que eu ia cinco dedos a mais. Ah, eu acho que eu ia a mais também. É melhor, é melhor sobrando o que faltando. É. Agora, um milhão na sua conta. O que você faria? Eu aplicaria. Eu aplicaria também. Ah, querido. Porque se eu gastasse... É muito sensacional você responder. Já anotasse? O que a galera quer ouvir? Compraria uma casa. Não compraria porque ia acabar o dinheiro. Gastaria tudo com rodízio. Ia acabar o dinheiro. Já posso botar assim? Vai, dá uma forrada. Tem uma forrada de brisinha ou colherzinha de silicone. Já tem uma balanha bem velha. Tem umas balanhas. Mas peraí. Caramba. Peraí. Ó, aí já foi, ó. Mais um pouquinho. Vou botar um pouquinho. Vou botar aqui no cantinho. Um milhão eu aplicaria, né? Porque aí o dinheiro ia render. Ainda abrir uma loja, já aplicar, investir em alguma coisa. Investir. Pra poder ter mais milhões. Porque hoje em dia, um apartamento, um milhão, acabou o dinheiro. É, acho que era tudo caríssimo nesse país. É, caríssimo. E aí, minha filha, o negócio é aplicar o dinheiro pra poder ter mais milhões. Pra nunca mais precisar... Pra trabalhar. Se aposentar, entendeu? A gente já fez aqui agora uma camada de macarrão. E vamos na carne moída. A fome batendo, a gente já comeu daqui. Vou botar uma camada assim bem... Bem generosa. Generosa. Porque aqui a gente não vai economizar. Entendeu? A fome já tá batendo. Eu já tô aqui morrendo. Mas, ó, a outra pessoa perguntou assim, ó. Se você chovou sua larga triste, em qual cômodo da casa vocês estariam? Eu acho que eu ia entrar no quarto dos outros. Pra ficar vendo eles... Então tu é pervertido. Só eu e você? Você não é? Não, eu acho que eu ia ficar num lugar onde teria menos perigo das pessoas me matarem. É mesmo, né? Que passam... Tem gente que mata, né? É, em cima desse armáriozinho aí, ó. Ninguém é me... É, atrás, na cozinha. E aí eu consigo ver ali, ó. Aqui, ó. Por exemplo, em cima desse armário eu consigo observar o que tá acontecendo na sala. Porque nem tudo as pessoas fazem no quarto. Se eu amei que... Ai, não sei. Mas é mesmo, isso. Tem gente que até na cozinha vai também. Então, ó. Vai te ajudar. Tá espalhando as coisas pela cozinha da rua, as panelas, queimam o frio no fogão. E depois disso, é queijo ou... Queijo, presunto. Vamos botar na fé. Vamos botar agora. Pera, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Ui, eu vou ficando doente. Eu fiz esse álbum. Faz, é? Tu terminou tudo já. Eu terminei. Já fiquei bem, mas já tô sóbria. E vamos de novo, puxa. Deixa eu espalhar aqui. Ai, eu tava com o nome mesmo. Minha gente, Xandu é muito pesada, viu? Ele dá esse meio trouxo. Bota um pouquinho que tá meio chouxo, né? Vamos molhar aqui. Ah, mas eu tô com medo de faltar depois no final. Tem outro. Põe mais um pouquinho, então. Vai ficar bem molhadinho. Tudo molhadinho, que entra mais gostoso. Mas é, essa aí. Vai ficar bom, vai ficar bom. Eu acho que essa é a última cama de carne, não? É, depois vem... Pode atuar a carne. Bota a carne aí. Eita, deixa um pouquinho pra comer depois. Pra comer que pão, tá. Tá tudo bom. A outra, é, essa aqui é os maiores micos que já pagaram, menina. Diz aí. Ó, eu acho que... Eu já contei isso no meu canal uma vez. Mais uma vez, eu tava mudando na rua. E a galera tava olhando muito pra minha bunda. Sabe quando você passa... Aí você tava, hum, tô gostoso. Não, eu tinha certeza que não tava. Não? Era pior do que até hoje. Aí assim, eu dizia, velho, que rolou, que rolou. E aí depois, velho, eu juro, acho que depois de umas 4 horas, eu fui passar a mão na bunda. No lugar de passar na hora, né? É. Aí eu fui passar a mão. O meu short tinha rasgado, tava com a cueca assim, com a bunda ali fora. Só o rumbo? O rumbo? Não foi um rumbo não, foi aberto. Parecia que eu vim ver assim, ó. Na minha bermuda, aí ele rasgou, ficou lá. O furigão ali fora. Imagina essa a cueca que tinha sido rasgada também. Aí eu ficava mostrando meu briouro. O queijão acabando. Tem que guardar isso aqui pra o topo. É, então esse aqui vai no sujeiro. Joga um presunto aqui assim. O presunto com um presunto no topo. Então, amigo, como eu sou insegura, né, obviamente, toda vez que eu tô andando na rua e alguém olha pra mim, eu não penso, hum, tá meio saqueirão. Eu também não. Eu penso, que porra que tá acontecendo aqui? Tá melado minha cara? Como é que tá? Minha bunda? Tô apagando calcinha? Tô apagando calcinha. E outra vez, também, eu lembro quando eu tava no avião, foi a primeira vez que eu entrei no voo internacional. E eu não sabia, dá descarga no banheiro. Tinha um botãozinho, que era um boneco, meio que com a mãozinha assim, ó. Aí tu sem saber, dá descarga. E tem uma pessoa com a mãozinha assim, tu não pensa o quê? Ah, descarga. É. Era botão da emergência. Aí o cara chegou, falando inglês. Batendo. E o ok, o ok, aí eu travava sabendo o que responder. Eu abri a porta assim, não consegui ter a descarga, ficou o cocô lá. Que eu tava cagando, bateu o banheiro, tava cagando, valeu ressaltar. Ficou o cocô lá, entendeu? E eu saí assim, I'm fine. E eu indo embora. Nunca mais fui no banheiro do avião, porque segurando na média o avião todo mundo. Eu nunca fui, sabia? Eu tenho medo, real. De ir no banheiro, eu não vou. Mas é. Minha curiosidade, mas eu tenho medo também, de ficar trancada, sei lá. Não, é. É porque agora eu tô mais boa. Eu entro, fico refletindo, faço minhas iogas dentro do banheiro. Eu não gosto não. Mas é porque é um voo de 11 horas. É. É, não, eu não fui porque o máximo que eu peguei foi 3 horas de... Mas 11 horas de voo, sei lá, São Paulo, Inglaterra. É, é muito tempo, mas você tem que ir pra dar uma esticaria de cobrar um tempo. É, e dar uma meditada. Tá tudo bem. Ai, pronto, é a primeira vez e é a última, que depois eu aprendi o dar o botão certo. Tem uma vez que eu levei uma queda, assim, uma queda assim, que eu parecia uma... Uma estavagada mesmo. Uma palmonha, uma batata caindo no chão. Eu fiz o colégio todo, assim, fiquei com problema no braço. Não fui no médico. Tu caiu tudo em cima do braço, assim? Mas foi alguma aula de educação física ou só? Não, foi tipo assim, minha amiga tava chorando do outro lado. E aí eu fui dar uma de salvadora da pátria. Então eu levantei, assim, e fui correndo pra ajudar ela. Ai, do nada? Ai, minha filha, tinha uma grade, assim, eu... Caí em cima do braço, passei 3 semanas com o braço doendo, não fui no hospital. E o pior que é esse negócio na escola é que a gente fica marcado, porque na época do bullying, né? Aí a gente pensou roubo, 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 roubo. Então, insônia, o que que eu penso? Nisso, não superei. Os pesadelos até hoje de Sofia é a queda que ela levou na escola. A gente finalizou aqui, agora colocou o molhozinho, mas eu não sei se vai mais uma camada de macarrão. Vai, mais uma camada, e depois de queijo. Será? Uma camada, ó, camadinha de macarrão, mais um pouquinho de molho de tomate e queijo em cima. Tem segurança do meu, que a gente tá fazendo mais de queijo. Bora, agora simbora, vai dar certo. Molhou aqui. Fé no pai. Fé no pai, aqui ó. Quando vai macarrão, melhor. É, pra dizer que ficou bonita mesmo, beleza. Aí agora, molho e queijo. Molho e queijo, pra deixar bem bonitinho, hein? Pra quem falou que a gente não é profissional, aqui. O segredo é uma tacinha de água, entendeu? Pra poder liberar o que aí que a gente não tem. Que o YouTube é tudo burro, vamos combinar, né? Vamos combinar, galera. O YouTube é tudo burro. Ó, todo YouTube tem dicção ruim. Dicção ruim, burro, só fala merda. Só fala merda. Tudo burro. Não tem noção das coisas que posta. Ó, minha gente, o resultado, ó. O resultado tá esse aqui, ó. A gente vai levar pro forno agora, que já tá pré-aquecido, vamos. Vai ficar bom, volta, apresadão, hein? Vem embora, volta. Ui! Dá pra alimentar até o bagalhão. E vamos, gente. Delícia, agora 40 minutos. Duvidou! Agora vamos aguardar, a tacazinha fica pronta. Quando fica pronta, nada. Nada. Vocês esperam aí. Tua carne moída. Dá um likezinho no vídeo, dá um comentarizinho. Acabou de apitar. Abre, hein? Abre. Abre. Tá bonito. Tá bonito. Meu Deus, ela borbulhando. Tá bonito. E, ó, antes de qualquer coisa, antes de dizer aqui como é que elas já ficam ou não, tem um vídeo nosso no canal dela também. Link tá aqui na descrição, ó, pra vocês. Entendeu? Vai lá, galera. E foi o que a gente fez mesmo que o Sandana, a gente respondeu as peças. A gente falou um monte de merda. A gente se expôs no nível, assim, que eu acho que eu não... Eu me expondo no meu canal, mas eu acho que não foi tanto como no... Eu falei do buraco no meu cu, então vai lá, por gentileza, dê uma forcinha, ok? É isso. E a lasanha aqui, ó. Ei, tá bonito. Ei, pô. Tá bonito. Tá bonito. Chegou o momento da prova, ok? O momento da prova. Se o macarrão ficou molinho ou al dente, tá de boa. Agora, se ele ficou duro, não cozinhou direito, cagou a lasanha toda, né? Nossa, tá muito bonita. Ei, gente, a lasanha acabou. Ei, pô. Ei, respeita, sério. Olha aqui dentro. Viu que tá tudo suculento, pô? A gente arrasou. A gente arrasou. Na moral, prova aí, prova aí, prova aí, prova aí. Ah, com o bem, tá ruim. Ah, é ruim, tá ruim. Os nossos... Não, tá muito dura, não. Meu Deus, o Lucas... Não, o Lucas elogiando. Elogia isso. Vocês já estão entendendo, ele elogia xingando. Tá quente, assoprou. E aí? Tá bom. Ficou bom, juro. Ficou bom, juro por Deus. Ai, meu Deus. Tá quente, né? Mas pode, pode comer, galera. Pô, comer não vai correr, não. Se tiver picador, a gente vai ter que comer. Primeira refeição do dia. É isso, galera. Tá bom.